Se dá certo no mundo inteiro, em outros países, realmente o pessoal vive disso, com certeza vai dar certo aqui. Cada vez mais presentes nas indústrias e no cotidiano das pessoas, as algas marinhas reúnem hoje todas as condições para que num futuro próximo sejam reconhecidas como fontes de renda e atividade promissora na maioria das comunidades litorâneas do Nordeste do Brasil. Nós precisamos da expansão do projeto, pessoas competentes para nos ajudar, os órgãos competentes para nos ajudar, porque isso é muito importante para a gente. Através desse cultivo vem a nascer outros trabalhos, outros tipos de trabalho, de emprego, para todas as pessoas, para os jovens de hoje em dia, que muitos estão por aí na rua, nas drogas, sem fazer nada, que venha a nascer outro tipo de trabalho para que eles se ocupem fazendo alguma coisa através desse projeto de algas. O que eu espero, mesmo com toda essa dificuldade, é que, sei lá, nós possamos criar nossa indústria, nossa empresa, nossa fábrica, seja lá de que for. Deus vai mandar uma pessoa que, eu tenho certeza, Deus vai mandar uma pessoa que ajude a gente nisso. Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto